Só mais um dia normal Pra mim sempre é igual Faço o que tenho que fazer E depois disso tchau Não vai pensando que sou seu Pois eu não sou de ninguém Se ficar comigo vai gostar Cuidado para não se apaixonar Ninguém pra me cobrar Tem tempo então eu tiro onda Sem parar Eu tô bem, sem ninguém Tenho você, ninguém me tem Sou assim, vou falar E por enquanto não quero mudar Sozinho, mas com todo mundo Eu sou livre pra dizer Tchau pra você Eu vi ela olhar pra mim Enquanto estou com você Seu ciúme te entregou Isso pra mim é só um jogo Eu sei, vai ser sempre assim Então deixa eu falar de mim O que é meu é sempre meu E o que é seu é nosso Ninguém pra me cobrar Tem tempo então eu tiro onda Sem parar Eu tô bem, sem ninguém Tenho você, ninguém me tem Sou assim, vou falar E por enquanto não quero mudar Sozinho, mas com todo mundo Eu sou livre pra dizer Tchau pra você Mas isso não quer dizer Que um dia não vai chegar A hora de arriscar A hora de arriscar Mudar e recomeçar Então eu olho pra trás Penso nos erros E não quero mais Me preocupar Só viver Só viver Eu tô bem, sem ninguém Tenho você, ninguém me tem Sou assim, vou falar E por enquanto não quero mudar Sozinho, mas com todo mundo Eu sou livre pra dizer Tchau pra você Tchau